Então, aí numa panela com o fogo ainda desligado, eu coloco 3 colheres de sopa de aveia. Eu ponho também uma xícara de leite bem cheia, assim, ó. Parece que é muito leite, né? Mas vocês vão ver quem dá. Aí eu ponho também... Eu uso melado, mas você pode não usar nada, ou você pode usar mel, se você preferir. Não é muito, não. É uma colher assim, ó. Aí você pode ligar o fogo. Fogo baixo, aí você mexe, 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 até engrossar. Não desperdício nada, né? Junto com esse leitinho aqui, ó. Parece que é muito leite no começo, mas depois você vê que ela fica grossinha. Aí você amassa uma banana também, coloca uma bananinha amassada, fica maravilhoso. Fica muito, muito, muito bom com a banana. Se você preferir aqui, você pode colocar a essência também, essência de baunilha ou qualquer outra essência que você goste. Eu acho que nem precisa. Com melado já fica sensacional. Eu uso leite comum, né? De vaca, mas você pode trocar por leite vegetal, né? Leite de amêndoas, leite de coco, leite de soja, o que você preferir. Pode fazer com água também, mas eu acho que não fica tão gostoso com água, não. Eu acho isso aqui maravilhoso, principalmente pra quando você quer um docinho e tá meio que de dieta, então não quer comer uma coisa tão gorda. Aí você come isso aqui, isso aqui sacia muito por muito tempo. Eu gosto muito de tomar no café da manhã. Sabe aqueles dias que você acorda e você quer um doce? Eu acho isso aqui sensacional. E eu uso a aveia em flocos porque eu acho que o resultado é melhor, mas você pode usar o farelo também. Mas eu acho que com ela em flocos ela derrete, mas ela não derrete tanto. Eu prefiro em flocos, mas pode usar em farelo também. Eu tô passando um cafezinho aqui também, ó. Ah, combinação perfeita pra mim. Olha, começou a dar uma engrossada já. Eu vou deixar mais um pouquinho. Ele já estaria pronto, se você gostaria dele bem mole. Eu deixo ele mais um pouquinho. Aí quanto mais tempo você deixar, mais duro ele vai ficar. Lembrando que conforme ele vai esfriando, ele endurece um pouco mais também. Eu acho essa receita a melhor que tem de mingau. Dá pra fazer no micro-ondas também, mas eu acho que também não fica tão gostoso. Com a banana assim e com o melado, eu acho que é sensacional. Então, ele ficou cozinhando aqui mais ou menos uns sete minutinhos em fogo baixo. Pra mim já tá no ponto. Eu vou desligar aqui. Aí eu misturo com a banana aqui no prato mesmo, que já vai dando uma esfriada. É um pratão de mingau. E a luz estourando. Pra variar, né? Aí a gente mistura essa delícia aqui. Agora, em cima daqui, você coloca o que você gostar. Eu amo canela. Amo canela. Então, eu coloco bastante canela. E aqui, eu tenho um mix de nuts com uva passa e semente de abóbora e girassol aqui. E coco. Aí eu jogo aqui em cima também, pra ficar mais gostoso ainda, ó. É isso, gente. A combinação perfeita aqui, ó. Com o cafezinho, que eu acabei de passar. Vou tomar agora. E vou ver um filmezinho. Aproveitar que tá fériuzinho aqui no sul. Ah, e comenta aqui embaixo nesse vídeo de onde você é. De qual estado que você é. Pra eu ter noção de onde são as pessoas que me veem. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.